O Conselho Municipal de Saúde, juntamente com os conselhos locais, Conselho do Mário Gato, Movimento Sindical, Movimento Popular, não aceita a privatização como modelo para resolver a saúde da população. E por isso nós estamos aqui na defesa do Mário Gato, na defesa dos trabalhadores, na defesa da população, por um hospital público e de qualidade. Não a privatização do Mário Gato, mobilização já. Durante esse tempo que nós estamos trabalhando aqui, houve pouco concurso público, houve um sucateamento total da nossa estrutura, desde a questão de equipamentos, tanto é que tem equipamentos que eu já trabalho há mais de cinco anos, que apresentam defeitos, continuam apresentando defeitos. Nós temos equipamentos básicos, igual a gente do pronto-socorro, a questão de camas, marcas, são tudo sucateados. Então, assim, é simples deixar a estrutura sucatear, para depois ter a solução da privatização. É muito simples. Porque, assim, se você não investe no serviço público, se você não dá condições de trabalho, sucateia mesmo. A farmácia daqui está acontecendo esse problema, certo? A Secretaria Municipal de Saúde mandou para cá, a questão de 20 dias atrás, dois técnicos de farmácia. O Mário Gato devolveu para a Secretaria de Saúde, embora ele estivesse precisando de técnicos de farmácia na farmácia. Quer dizer, então são todos os atos que essa diretoria do Mário Gato está fazendo, para que realmente se privatize. A gente está aqui participando do movimento hoje, porque ele é o start de um grande projeto que a gente tem visto acontecer na saúde de Campinas, que é a intenção do governo Jonas de privatizar todos os setores. Começando aqui pela farmácia do Mário Gato, mas com rumores de que há também a intenção de privatizar o almoxarifado, e gradativamente ampliando isso para outros setores da rede. Eles sucatearam todo o setor de apoio, o setor da farmácia, o setor da lavanderia, o setor da recepção, e agora eles querem colocar empresas terceirizadas para gerenciar esses setores. E que, na verdade, nós entendemos que é uma privatização, porque tem concurso pronto para chamar esses funcionários para trabalhar nesses setores de apoio, porém eles preferem trazer empresas privadas e empresas terceirizadas para fazer essa gestão. Se no passado nós conseguimos tirar o Hélio, que era um prefeito corrupto e privatizador, infelizmente, esse ano nós temos o doutor Jonas, que é um prefeito privatizador, e nós, como os conselheiros, como o povo de luta, que não vamos deixar isso ocorrer aqui em Campinas. Na Câmara Municipal, tem dois aspectos importantes de destacar. Primeiro, que a ampla maioria, que é a base governista do governo, defende o processo de privatização da saúde aqui na cidade de Campinas. E o segundo aspecto é de que esse debate é feito de maneira muito rasa, ou seja, eles dizem o seguinte, para o povo que precisa ser atendido, não importa se ele é atendido pelo serviço público ou privado, o que importa é que ele seja atendido. E nós temos desafiado ao debate de que o serviço público tem condição de prestar um serviço de maior qualidade, de atender a população com maior dignidade, e não transformando, no caso, a saúde como uma mercadoria. Todo o dinheiro que vem para o Mário Gatti passa primeiro pela mão da prefeitura. E o prefeito vai dando aos poucos, em conta gota. Então, se vem 50 milhões para o Mário Gatti, esse dinheiro fica na prefeitura. E não é direto para a conta do Mário Gatti. Isso quer dizer, o Mário Gatti não tem gerenciamento sobre os seus recursos financeiros. É a prefeitura municipal que fica com esse dinheiro na mão.